Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês Uma gameplayzinha de Fifa, jogando esporadicamente com meu parceiro BRKs Fogão Fala aí, Fogão Fala aí, Datão Agora eu vou ganhar Ah, vocês estão vendo, né? Se ele está dizendo que agora ele vai ganhar é porque ele já perdeu o Dato Vocês concordam com isso ou não? Concordam com isso, né? Então tá bom Fogão, eu vou precisar apertar Start aqui Aperta Start aí pra mim, no caso a bola está com você Eu vou precisar arrumar aqui o som Opções, porque senão vai ficar muito alto e aí vai embolar pra caralho Opções aqui novamente Tá, cadê o áudio? Áudio Narração eu tenho que diminuir um pouquinho O volume do locutor também Companheiros, efeitos sonoros e torcida Deixar tudo no 2, que aí vai ficar Só a narração que eu vou deixar no 3 Isso E o volume da música no 1 Aí Já era Voltar Certo? Vamos voltando aqui Tô pronto Vamos lá Fogão, vamos lá Vamos lá agora Eu ganhei a primeira do Fogão ali Jogando futebol bonito Eu chutei bola pra lá, chutei bola pra cá Pera mais um minutinho Fogão Pera mais um minutinho Segura a bola no pé ali não Precisa dar pausa não Eu preciso organizar aqui Agora aqui pra mim não ficar gritando Senão vai ser foda Boa Vambora, vambora Vambora Pode ir, pode ir Pode selecionar Pode selecionar o seu defunto aí Você vai perder, cara Você vai perder de novo Duvido Duvido aí Fogão Brother, cara Que tipo é do clã BRKS Na formação aí Praticamente formação inicial aí E desde então Ixi, já comecei tomando O primeiro Já comecei tomando, velho Ele é o cara do cruzamento, viu velho Ele é o cara do cruzamento Eu tô aqui, eu tô aqui Ele é o cara do cruzamento Só pra avisar vocês É o menino cruzamento aí Não tem como Só joga assim, ó Cruzou Aí não tem como Cristiano Ronaldo é um monstro Como eu havia falado Ele é um cara das primeiras Na realidade ele é da segunda geração Do BRKS Logo após a formação aí do nosso clã Ih Que goloso Saí de overpower Meu Deus Menino Neymar Debrou mais de 10 pessoas ali Jogou pra lá Jogou pra cá Não tá mais comigo Ele é roubado Que que foi isso, moleque Que golaço Que golaço Não tá jogando com teu irmão Não, pô A minha ideia era uma ideia mais envolvente Um toque mais escamanascas Olha lá Olha com o meu irmão aí, ó Goleiro salva, moleque Puta que pariu Antes de você perder a bola Depois de ficar fazendo as obstruções O motor pro Benzermar É pra guardar É caixar Ah, que lançamento É dele Benzermonstro Faz mais um E é 2x1 pro fogão Mas calma aí que não vai buscar O cara tava fazendo um gol cagado Já era pra ele ter tomado uns 5 aqui Vambora, vambora Certo bagulho pra poder Mas isso tem mesmo, cara? Tem, tem isso aí mesmo Não pra, não sei se serve pra isso Mas tem pra você fuder a conexão Caralho, tomei o terceiro Mano, o cara só vive disso, velho Só vive de cruzamentinho Sai louco, mano Virada de bola Não consegue dibrar um Não consegue dar um drible E aí fica aí Gira pra lá Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Deixei tu pra trás Na matada no peito Não, não Tu pra trás Na matada no peito Tava na sua frente Como que eu te deixei Tu pra trás? Mano, que merda é essa? Olha o lag Vai se ferrar, velho Não, vai Tenta guardar a mesa Vai Tenta guardar Tenta Meu Deus, mano Meu Deus do céu, mano Mandei caprichado demais, velho Ixi, maria O goleiro ainda conseguiu acertar Essa bola Pensei que ia sair com bola e tudo ali O goleiro Fazer uma merda Não, velho Para de correr, caralho Olha o fogão Olha ele Olha ele Olha o gole Olha lá Tô aqui Pô, olha lá Tô aqui, pô Vem pegar essa merda Ah, quase não 3x2 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 não Não é colorota não Porque isso tem o volume de jogo Não é só gol Não, velho Ah, vai tomar no cu, mano Você é louco, tiozão Não entra nada não Eu posso chutar 1.500 chute aqui, velho Levou na frente Guardou Você tá maluco, esse fogão é mentiroso demais Ai, caralho Ai, caralho Liado Porra Porra, que merda Já não dá mais nem graça Você tá jogando um jogo bom O cara vai e faz os lances Nada a ver Se a defesa não funciona Se o ataque Muito menos Era pra mim Dar pelo menos aí, ó 5 gols do cara foi mérito Beleza? Então vamos lá Era pra dar um 5x4 Pelo menos aí Vai, Marcelo 5x4 5x3, né, mano Tem mais chance de buscar não, velho Vai, vai, vai Acelera essa porra aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deu uma moada aqui Mas vamos ver se eu consigo buscar esse placar aí Ou sei lá Chegar o mais próximo possível Opa, não Cai não, filho Levanta pra cair de novo Levanta pra cair de novo Ah, meu Deus Tô falando Se eu não tivesse tomando esse gol cagado Mano, ainda dava pra pegar essa partida, velho Vai se ferrar, mano Caralho Vamos lá Vamos lá 90, mas ainda falta 5 90, mas ainda falta 5 Boa Bah, mano O que que você travou? Aí já era Aí já era 5x4 Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos aqui começando o segundo jogo Na realidade o terceiro, né, mas o segundo que eu tô gravando aqui É 1x1 Agora é a hora da Lembrando que esse jogo aqui eu vou trazer funny moments assim como no primeiro jogo ali pra vocês Então o Boca vai ser louco, só os gols aí A primeira partida gravada eu perdi de 5x4, foi isso? Foi, né? 5x4 O cara tava jogando com o Real Madrid, os caras tudo bombado, pega esse cara aí, mano Não foi nada, não foi nada Ai Sérgio, por quê? Busquete Vai, caralho Não, não É o menino Messi O menino Messi manda essa bola para o fundo da rede, sobrou ali Não tem nada a ver com isso, deu um toquinho ali, toma Deixou a zaga vendida e mandou para o fundo da rede, menino Messi Olha lá quem tá ali, ó Suárez O menino mordedor de orelha Já passou E ele viu numa passagem chave Chave, olha lá, sobrou pro Messi E a zaga tira, de qualquer jeito Tocou, ele era, vai carimbar Carimbou De novo Meu Deus do céu, a bola carinhosamente bate na trave ali, meu Deus, vamos lá E a bola, e meteu, vai perto, é pra... Ah, natureza se encarrega, moleque Estão muito louco de futebol aqui, opa Foi nada, foi nada, foi nada, não foi nada, é agora, é o do empate, é o do empate É sempre lance, é sempre lance de falta que esse cara faz gol, cara É o menino boto É o menino, olha lá Mano, é sempre lance de falta, velho, que ele faz gol, velho É sempre lance duvidoso, ele vai no contra-ataque e acaba fazendo gol, meu Deus do céu Opa, ele era, obrigado Tocou aqui Tira Eita porra Vixe Maria, tá com medo ou tá duro? Tá apavorado A zaga do Manchester, meu Deus, velho Queria te falar não, mas agora era do meu gol, viu, fogão Agora ali, ó, cabeça, ó, certinho ali, ó, 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 ó Puta que pariu Puta que pariu, velho Vou marcar essa porra, vou marcar essa porra, já entendi teu esquema Vamos lá, de novo, de novo Agora não vai... Ah, não, mano, cara... Vixe Maria O menino Falcão O menino Falcão Foi levando todo mundo, bateu O que que foi isso aí? Pênalti Pênalti O cara deu um pênalti, velho Não, velho Não Ele deu pênalti? Deu pênalti, o cara falou que penalidade máxima Que pênalti é esse, velho? Que pênalti foi esse? É pênalti Meu Deus do céu, o cara rouba demais, velho É pênalti É o segundo pênalti E lá vai o menino voador O menino voador É pra guardar mais um É pra guardar mais um Tá lá Galera o lixo, o filha da puta, velho Porra É o da viada É emoção Se fosse contra mim Ele dava um pênalti fora da área, né? Isso, é ele mesmo É ele mesmo É ele mesmo Não, velho Messi perdeu E ali, juiz? Aquele carrinho criminoso, né, da área Foi o quê? Não foi nada? Porra, sem bola, velho Tá de brincadeira comigo Boa É isso aí Toca no Soares Toca no Soares Vai, 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 vai Vai que botou ele pra correr Vai que agora ele não perde Puta que pariu Só dá a Barcelona E o Manchester não merece Nenhum dos dois gols que fez Meu amigo Dois gols cagados Um gol com uma jogada que talvez Ih! Puta que pariu Uma jogada que talvez fosse ali Uma falta duvidosa Ele foi no contra-ataque E depois Uma outra jogada ridícula Que o juiz deu um pênalti inexistente Mas a gente vai tentando Porque a gente é guerreiro E agora? Tira Nossa, semaral contra-ataque É Falcão É Falcão É no contra-ataque Puta Falcão virou galinha Ah, nem Vai chupar o canabial, mano Que isso aí, velho É agora É o Mata É ele Vamos lá É o menino voador Boa Mano, vai Que zaga mosca Bixi, maria O cara quer cagar, velho O cara quer cagar, velho Aí não vale Aí não vale Vale isso, produção Cagada Cagada não vale, não, filho Boa Escolou, não, Neymar Não domina essa bola que nem homem Domina essa bola já Tirando o cara, velho Não faz isso que muda, não Ele o Mata Tocando na frente pro Falcão Tira a zaga monstruosa, velho Que um cara Isso, dá nele Dá nele Sai cá, sai cá Sai em casa Blind Herrera Boa, tomamos É nóis Não, velho Tomamos nada Vai ter o cruzamento agora, hein Olha o cruzamento, hein O cruzamento é mortal, hein É perigoso, hein É, tô vendo que é mortal Olha o que sobrou pra você Sobrou a bola do jogo no seu pé, velho Caralho Sobrou a bola do jogo no pé do Mata Pra matar mesmo, velho Cê é louco, tiozão E aí, juiz? Foi nada Ainda sobrou neles Boa Vai, 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 Neymar Vai, Neymar Manda no fundo, fila da puta Não faz isso comigo, não, velho É agora O time tá desconcentrado O time tá parado Ele errou o passe Voltou aqui embaixo Tô cor errado É agora Toca nele, toca nele Bota pra correr, Suarez Não, velho Com a bola, vem junto com a bola Não adianta você correr sozinho, não Tira Bola, mata Boa Ih, caralho Ih, agora é no fundo É no fundo Vai, Mata Porra, Mata Olha o Neymar Olha o Messi Agora ele não perde Agora ele não perde Moleque, que golaço Menino Messi Olha o nome dele É o matador de todos os tempos E ó Xim, passou no 22 Tirou do goleiro Passou no fundo da rede Muito velho Olha o Neymar Manda Porra, o Neymar tá muito ruim hoje, mano Cê tá maluco, cara Caralho Meu Deus Falcão Vai, Falcão Arruma alguma coisa É O cara tá desesperado Tá pedindo, tipo Arruma alguma coisa Por favor Olha o Neymar Tocou pro Messi Foi pênalti, juiz É pênalti isso aí, mano Foi nada Foi nada Falcão É pênalti, velho Eita pô Meu menino voador Ele foi levando todo mundo Puta No último Que isso aí, velho E Vai, vai, vai Soca no Suárez Boa, Suárez Já passamos por esse Passamos nada Galera, se você gostou desse novo formato Não esquece de deixar aquele like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Deixar-me Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui